Assunto, cestilhas, o gênero, o assunto, nesses anos de jornada, jornada poética, nesses anos de jornada, o que passaram, o que viram? Cante os aplausos para a Rebeca Santos e o Vandir, por favor. Aos doze anos de idade ia cantar princípio, com os seis anos depois profissional virei, e nesses anos de jornada, só Deus sabe o que eu passei. Muitas batalhas travei e muita gente constatou, já botei do pão na mesa, as custas do próprio show, e também comi um pedaço do pão que o diabo amassou. Pra cantar sem morderome, pra pagar nem as despesas. Em palanque, em terreiro e até em cima das mesas, e a alegria venceu o fantasma das despesas. Coberto por incertezas, às vezes fui por aí, tentando bater as asas do jeito de um bem te vi, eu sei que zoei bastante pra chegar até aqui. Já estraguei meu T.I. e cantei propositalmente, separei mais uma vez e tive mais um acidente, e se Deus mandasse eu faria tudo isso novamente. Pra poder seguir em frente e ter a minha trajetória, tive dia de derrota, tive noite de vitória, e derramei lágrima de sangue pra construir minha história. Tive paz e transitória, cruela e desesperada, cantei às seis da noite e até três da madrugada, tudo isso eu já passei nesses anos de jornada. Durante essa caminhada pra divulgar o meu show, me espelhei em Vila Nova e todo canto que vou, que eu não fosse o que é, eu não seria o que sou. Só não cantei em Moscou, mas fui ao chão estrangeiro, já me sujeitei a tudo pra ganhar o meu dinheiro, cantei com colega, falso, falso amigo e companheiro. Pra construir meu celeiro de uma outra ribeira, eu comecei em Itabira e fui para Naringaseira, já construí o meu nome que já tá pra vida inteira. A viola companheira levei pra locais distantes, São José do Rio Pardo na terra dos bandeirantes, onde levei uma vaia de vinte mil circunstantes. Tô diferente de antes, mas defendo a profissão, comecei me arrastando, aí virei campeão, e quem falou mal de mim, voltou pra pedir perdão. O medo da profissão, o medo da profissão, ainda não me atingiu, a voz está sem fracasso, o cabelo não caiu, multiplicou a idade e o resto diminuiu. Minha mente evoluiu e hoje eu posso me encantar, o troféu de campeão, onde eu vou participar, boto na palma da mão, sem medo de derrubar. A vida ensina batendo, eu sofri, mas aprendi. A vida ensina batendo, eu sofri, mas aprendi. Cadê os aplausos pra Invalina Vila Nova e André Santos? Encarei todo sufoco pra defender minha arte, às vezes fazendo parte sem nem pensar, passar troco. Às vezes dormi um pouco, mas às vezes nem dormi. Sofri, mas estou aqui pra quem está ouvindo e vendo. A vida ensina batendo, eu sofri, mas aprendi. O mundo ensina bastante e a pessoa distraída, da faculdade da vida, eu fui um bom estudante. Comecei como fumante, logo cedo desisti, das cachaças que bebi e ainda hoje me arrependo. Que a vida ensina batendo, eu sofri, mas aprendi. Pra seguir a tradição com sentimento profundo, a vida ensina do mundo comigo e com meu irmão. Pra seguir a tradição com sentimento profundo, pra seguir a profissão de casa, logo saí. E trocar ouro por rumbi, eu trocar não tô querendo. A vida ensina batendo, eu sofri, mas aprendi. A vida é a faculdade e o tempo é quem traz estudo e o tempo é quem traz estudo. E a pessoa aprende tudo, se houver necessidade. Por uma cara metade, eu fui traído e traí. E o que eu fiz como guri, ainda hoje estou devendo. Que a vida ensina batendo, eu sofri, mas aprendi. Sei que a vida não se atrasa e não para de ensinar. Que é preciso trabalhar pra levar o pão pra casa. Que tem que bater a asa do jeito de um pente vir. Eu voei, nunca caí. Que a asa ainda está batendo. A vida ensina batendo, eu sofri, mas aprendi. Da rua e do interior, eu tive que aprender. Para poder defender a fama do genitor. O nome de cantador, pelo mundo eu estendi. E das coisas que eu já vi, eu continuo descrevendo. Que a vida ensina batendo, eu sofri, mas aprendi. Sem ter postura de rei, a vida ensina ao redor. E foi derramando o suor, que chegaram onde cheguei. Da maneira que eu entrei, de outra forma eu saí. Mas eu nunca desisti, e daquilo que estou querendo. A vida ensina batendo, eu sofri, mas aprendi. Toda lição do passado e do presente obscuro. Eu vou levar pra futuro e Deus está sempre ao meu lado. Tô velho sem ser cansado, por isso é que eu conduzi. Nem cocô, nem xixi, e na calça eu estou fazendo. A vida ensina batendo, eu sofri, mas aprendi. Aplausos. Aplausos. E vai muito... Aplausos. Aplausos.